Descubra 14 momentos surpreendentes do ator turco Jan Yaman, parte 2. No vídeo anterior eu já mostrei para vocês alguns desses momentos que saiu na revista digital 10 minutos. E eu trago para vocês o restante, mais 14 momentos marcantes do ator turco nesse vídeo. Mas antes, não esqueça, deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações, recadinhos dados. Bora então ficar sabendo de mais 14 revelações sobre o ator turco Jan Yaman. Junto do outro vídeo, chega a 24. Descubra agora. Seguindo então, paramos no número 10 e agora chegamos no número 11. Rompendo com outro estilo. Jan continua inovador, sem complexos aqui. Um chapéu cuidadosamente escolhido, óculos de sol transparente, colete e calça jeans rasgada. Tênis, plataforma e os seus habituais acessórios, pulseira e colares. Número 12. Corpo perfeito. Na capa da revista italiana aqui, Jan Yaman exibiu seu corpo mais espetacular. Com o abdômen absolutamente marcado e braços perfeitamente abertos, aqui descruzados. Mas a gente vê que ele está de braços abertos e molhados para os corações mais fortes. Décimo terceiro. Recém-chegado à Itália. Uma de suas imagens mais selvagens foi vinculada no Instagram, quando ele acabava de chegar ao país vizinho. Nesta ocasião, além de exibir os músculos e as tatuagens, quis homenagear o país que o acolheu, com pulseiras, com as cores da sua bandeira. Décimo quarto. O homem dos acessórios. Raramente o vimos com penteado jogado para o lado. Nesta foto, ele mostra seu lado mais atraente. Não perde a coleção de acessórios que sempre o acompanha. Décimo quinto. Molhado. Sair da água ou cair sobre ela, são as imagens que mais nos fazem cair aos seus pés. Essa foto faz parte da campanha publicitária da Tudors, que sem dúvida escolheu o mais sexy para suas roupas. Décimo sexto. Impressionante em uns shorts. Não é comum vê-lo com tão pouca roupa, já que sua escolha costuma ser aparecer nu do tronco para cima. Porém aqui, ele ousou aparecer de shorts, deixando-nos ver suas pernas também, musculosas e escuras. Décimo sétimo. Suas poses mais atraentes. Não é necessário que ele pose olhando para a câmera, ou que a luz seja mais adequada também em contra-luz. Inclinando-se de alguma forma para tirar uma foto com sua câmera, achamos muito sexy. Será uma pose perfeitamente preparada. Décimo dezoito. Ainda mais selvagem. A mais selvagem de todas as suas fotografias, com cabelos longos, soltos, encaracolados e uma barba espessa. Revela um Dianyaman extraordinário. Mais uma vez, ele escolhe seus acessórios com cuidado. Aqueles anéis que acrescentam ainda mais atratividade, se possível. Aqueles colares que aparecem no peito. E aqueles óculos que pendem, como que por acaso não nos deixam indiferentes. Próxima, décima nona. Qualquer gesto é atraente. Simplesmente bebendo um copo d'água durante a sua visita ao nosso país, na Espanha, no sete, vou ver-te a ver no Telecinco, onde proporcionou algumas surpresas de cortar a respiração aos seus fãs, mais fervorosas. Mostra a sua atratividade e toda a sua plenitude. 20. Seu personagem em Viola como Mar. Os produtores italianos têm conseguido aproveitar ao máximo a atratividade do ator. E há muitas imagens onde ele mostra ao máximo o seu esplendor. Este é um deles, mais musculoso do que nunca. Dá a impressão. 21. Também atraente por trás. E continuamos com a série italiana, que mostra ao máximo o sexy apio do ator. Mesmo por trás, Yaman ostenta uma figura escultural, bem trabalhada para a série Sandokan, que ainda não conseguiu filmar. E com seus cabelos soltos, que enlouquecem, mais de uma pessoa. Na verdade, essa foto aqui está ligada ao trabalho que ele fez em El Turco. 22. Sua última foto. Yaman estava gravando na Hungria, depois de superar um resfriado, que o deixou de cama por alguns dias. E esta é a última imagem que publicou em seu Instagram, acompanhado do comentário. Trocadilho intencional. Em algum lugar da selva. É o seu aspecto mais selvagem. Número 23. O Turco. Entre as últimas imagens que Yaman nos deu, está outra de El Turco. Onde podemos vê-lo, novamente, com seus cabelos soltos e cacheados. Chegamos agora à última, vigésima quarta. Roupas largas também combinam com você. Um novo visual, com o qual também nos conquistou. Yaman é atraente, mesmo com roupas largas, que não mostram seus músculos, mas revelam seu corpo lindo. Nós nos contentamos com tudo. E assim termina mais uma matéria, que trouxe uma sequência de fotos e momentos do ator turco Yaman. Matéria da revista digital 10 Minutos Espanhola. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!